Começa o mês de novembro e começam as ofertas aqui na Carro Fácil, a melhor loja da cidade. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá, Fábio, bom dia! Vem pra cá, bom dia, que o mês de novembro nós vamos queimar todo o estoque, Fábio. A gente já vai começar com o Feirão Limpa Pátio já na primeira semana, que é pra você estar final de ano andando de carro novo. A tua primeira parcela eu posso jogar pra 2018. São mais de um milhão de créditos pré-aprovado na primeira quinzena agora pra fazer o melhor negócio pra você, Fábio. Então vem pra cá, vem pra Carro Fácil, que tem as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho pra você este Fiat Mobi Way, é 1.0 2017, de R$ 39.900 por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora olha só esta dubla de Venture, é 1.8 2014, tá impecável. Quer ir para a sua garagem, de R$ 52.900 por R$ 47.900, eu disse, apenas R$ 47.900. Agora olha só este Hyundai Veloster, é 1.6 Campe Automático, ano de R$ 2013. Oferta imbatível da Carro Fácil, de R$ 53.900 por R$ 49.900, eu disse, apenas R$ 49.900. Agora olha só esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4 2012, 2.0 4x4, de R$ 44.900 por R$ 39.900, eu disse, apenas R$ 39.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entra em contato agora, neste domingo, agora, neste momento. Entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Iririgo. Mais uma super oferta, do Igota Etios, este é modelo Hatch, XLS 1.5 2015, de R$ 39.900 por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora olha só esta Renault Duster, é uma Dynamic 2.0 2013, esta é Campe Automático, de R$ 43.900 por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Volvo XC60, é um T6, é um Turbo 2010, este é 4x4, de R$ 59.900 por R$ 54.900, Fábio. É isso daí, Fábio, é a loja mais completa de Joinville, contamos com um estoque super variado, são carros de R$ 10.000 a R$ 1.000.000, para atender todos os gostos e estilos. Lembrando que a primeira parcela eu consigo jogar só para janeiro de 2018, quer dizer, você passa o Natal tranquilão de carro novo. Então não perde tempo, vem para Carro Fácil, que aqui dá negócio. Quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então, vem para cá! Tchau! 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 Tchau!